O Papa Francisco pediu neste domingo, durante a oração do Ângelus, ajuda internacional para combater a seca mortal que assola a Somália e a região do Chifre da África, e que causou um milhão de deslocados, segundo a ONU. Gostaria de chamar a atenção para a grave crise humanitária que afeta a Somália e partes de países vizinhos. As populações dessa região, que já vivem em condições muito precárias, agora estão em um período mortal devido à seca. Cerca de 755 mil pessoas foram deslocadas na Somália este ano devido à grave seca no Chifre da África, de acordo com o alto comissariado da ONU. Desde janeiro do ano passado, já são mais de um milhão de deslocados, quando começou a atual seca, a pior, em 40 anos. Espírito Santo. Espírito Santo.